O Banco Mundial tem disponíveis 2,7 mil milhões de dólares para investir em projetos de desenvolvimento em Angola, assegurou o seu diretor regional, Albert Zeufak, no final da audiência com o presidente da República, João Lourenço, esta quarta-feira, 5 de outubro, no Palácio Presidencial. Em declarações à imprensa, Albert Zeufak, responsável pelo Banco Mundial em Angola, República Democrática do Congo, Burundi e São Tomé e Príncipe, disse que o encontro serviu para analisar as vias para o aprofundamento das relações, as reformas em matérias de diversificação da economia e a geração de empregos. Discutimos, portanto, essas reformas nas áreas como energia, economia digital, desenvolvimento do capital humano, educação, saúde, bem como os serviços de abastecimento de água e energia para a população de Luanda, mas também para as populações das áreas rurais. Albert Zeufak revelou que a carteira de negócios da instituição cresceu de forma significativa em Angola nos últimos cinco anos, assim como na República Democrática do Congo, Burundi e São Tomé e Príncipe. O Banco Mundial está bastante feliz em trabalhar com o governo de Angola, no sentido de se poder fazer progressos em projetos que visam, portanto, o aumento de abastecimento da água, projetos, portanto, de proteção social, tal qual é o projeto Coenda, assim como também no setor da agricultura, onde temos dois projetos, um dos quais o mais conhecido, o MoSAP, portanto, todos esses visam para aprimorar, melhorar o nível de vida e o padrão de vida das populações angolanas. Desde que foi nomeado para o cargo de diretor regional do Banco Mundial, Albert Zeufak visita Angola pela primeira vez.